Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Tia Rei vai colorir um desenho deste super livro, super louco. Realmente, galera, é um livro bem louco, olha só. Ele tem vários desenhos malucos, eu vou escolher um aqui. E o Tio Diogo também vai participar do vídeo de hoje, colorindo aí do jeito maluco dele um destes desenhos. Olha só, que coisa mais louca. Tem uma rainha aqui com uma cara muito trash, um moleque dormindo dentro de uma latinha. Vocês estão vendo? Só tem desenho maluco aqui. E eu vou escolher um pra pintar bem legal com vocês, tá bom? Já vai deixando o seu like. Desafio do like hoje é bem facinho, deixa o like com a pontinha do seu queixo. E lembrando que essa semana a gente vai ter vídeo de segunda a sábado, ao meio-dia. Se você não estava sabendo, agora você tá sabendo, então já se inscreve, já deixa o seu like, faz o desafio do like. E comenta aqui embaixo qual dos dois desenhos ficou mais maluco, o da Tia Rei ou do Tio Diogo. Daqui a pouco ele volta pra escolher com vocês. Agora deixa eu escolher o meu. Eu já dei uma olhada aqui e o que eu acho que eu vou escolher vai ser... Hum, vamos ver... Esse daqui é muito legal, mas não. Eu quero o mais maluco de todos. Eu acho que vai ser este daqui do tênis salamandra. Esse daqui eu já tô imaginando que eu vou fazer uma coisa super colorida, super esquisita. Ele já é um desenho esquisito, né? Bom, bora lá ver como que vai ficar isso. Vamos? Começando então, galera. Então, como a Tia Rei mostrou pra vocês, eu vou pintar duas salamandras sapatos. Eu não sei porque são salamandras sapatos, mas tudo bem. Vamos escolher nome pra cada uma delas. Comenta aí embaixo pra vocês saber que a Tia Rei é péssima pra nomes. O Tio Diogo que tá aqui do meu lado também é péssimo pra nomes. Escolha um nome aí pra elas, amor. Eu? É, vamos lá. Eu também vou escolher. Salapato. E a outra, uma é a salapato e a outra a solapato. Nossa, ficou muito bom, né? Não, não ficou muito bom não, mas tudo bem. Eles são muito mais criativos que a gente, então vamos ver o que eles vão falar, né? Sim, eu tô aguardando ansioso. Quero nomes bonitos. Galera, de materiais, a Tia Rei vai utilizar canetinha e lápis de cor. E o Tio Diogo, o que você vai usar no seu desenho? Ah, eu só imitei. Só imitou. Canetinha, lápis de cor e aquela caneta metálica que você também usou, né? Ah, então você me imitou realmente. Imitei, fiz até as bolinhas, pessoal. Vai ver aí. Olha só. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu perdoo você dessa vez. Ah, muito obrigado. Galera, seguinte. Amanhã vai ter vídeo novo aqui no canal, meio-dia, como já falei pra vocês. Vai ter vídeo de segunda a sábado, sempre aqui no canal, ao meio-dia, beleza? Tô falando aqui várias vezes porque eu sei que vocês não estão acostumados com isso, então eu tenho que avisar vocês novamente, né? Pra vocês não esquecerem, beleza? E o que o pessoal tá achando aí da nova fase, né? Gostam de ver vídeo todo dia? Tão gostando? Tão acompanhando? Eu espero o feedback de vocês aí. Eu tô gostando de fazer vídeo todo dia. Eu também, é muito divertido. É muito divertido. E, ah, galera, eu vou trazer mais vezes o Tio Diogo e a Heleninha aqui pro canal também, né? Porque eu sei que vocês gostam muito deles, então vai ser um canal que vai ter a família de desenhistas aqui mais vezes durante a semana. Ah, isso é legal, legal. Eu quero aparecer mais vezes, eu gosto de aparecer. Por que você quer aparecer? Ah, porque eu me divirto fazendo os desenhos. Olha que é parecido, gente. Vocês estão vendo? Não, não é por isso, não. É que é divertido. Ah, tá, tá bom. Entendeu? Entendeu? Sacou? Então por que você postou aquela foto lá no seu Instagram de biquíni? Ah, porque o biquíni era novo. Se você não é aparecido. Porque o biquíni era novo, né? Tem que mostrar. Ah, mas e se não ser aparecido? É sim, é aparecido. Mentira, gente. Ele não postou foto de biquíni, não. Como imagina, vai cair pra um seguidor no Instagram. Agora você tem um seguidor no Instagram. Olha como tá ficando bonito o seu desenho. Mudei de assunto, você viu? Ele mudou de assunto, sabe o que é isso, pessoal? Quando muda de assunto assim, é vergonha, timidez. Quem nunca mudou de assunto quando ficou envergonhado? E aí, tipo, olha lá o avião passando. E o assunto acabou por ali, né? Exatamente. Foi o que eu fiz. Gostei do seu desenho. Bonitas cores você escolheu, hein? Eu fiz das cores do arco-íris. Pra variar, né? Te repõe arco-íris em tudo. Só faltou transformar a salamandra num unicórnio. É mesmo. Eu podia ter feito isso. Por que você não me falou isso antes? Ah, porque eu pensei nisso agora. Que eu tô vendo o desenho ali passando. Eu gostei. Ah, pena, gente. Senão eu poderia ter acrescentado um chifre na salapato e na solapato. Solapato. Acho que cresceu o nome, né? Olha, amor, tive uma ideia. Pode ser solapato e solatênis. Melhor. Apesar que são dois tênis, né? É. Ah, mas tudo bem. Ficou melhor. Fica que um é sapato, então. Então, realmente. Quem que falou sapato? Você. Fui eu? Nada a ver, né? Já comecei errando já o nome, já, né? É um sapatênis. Sapatênis. Eu gostei. Ah, nossa, eu tive uma ideia. Poderia ser até um sapo em meio de uma salamandra. A pessoa que fez esse vídeo deveria ter feito... Esse vídeo não, esse livro. Deveria ter feito um sapato de sapo. Pra ficar sapatênis? É. Um sapatão. É, ia ficar bom, ia ficar bom. Eu gostei. Eu gostei. Você fez as coisas do arco-íris. Já falou isso, né? Já falei. Já tô ficando velho, gente. Eu tô ficando velho. Olha o Tiago Gagá, credo. Agora, esses desenhos desses livros são muito malucos, né? São. Então, galera, é... Segundo, comentei mais se vocês querem que nós colorimos... Tá certo isso? Colorirmos? Tá certo. Que nós colorimos... Nossa, sei lá, enfim. Mais desenhos desse livro. Porque tem muitos desenhos legais, então a gente pode trazer semana que vem mais dois desenhos e também pode até colocar a Eleninha pra participar. Olha só que maravilha. Gostei da ideia. Gostou da ideia? Eu tive uma ideia até como fazer o vídeo. Como? Diga-me. Daqui a pouco eu falo, porque agora vai aparecer o Ali falando. Boa lá, galera. Agora é minha vez de escolher um desenho. Será que as crianças dos Estados Unidos têm esse gosto maluco aqui pra pintar as coisas? Olha cada desenho esquisitão. Mas eu gostei. Achei bem doido. Achei bem legal. O que eu vou escolher aqui no... Olha esse aqui. Esse aqui é legal. Esse aqui do hambúrguer é fera, hein? Gostei. Olha esse aqui dessa máquina de bichinho. Parece uma máquina de bichinho do Toy Story lá, que tinha aqueles bichos malucos lá que era legal. Boneco de neve. Eu gosto muito de boneco de neve. Vou escolher esse daqui. Tem dois ursos com camiseta de futebol americano. Segura uma bola de futebol americano com um peixe esquisito nadando. Tem uma pirâmide no fundo. Acho que isso é uma pirâmide. É um monte de terra. Não sei. Acho que é uma montanha. Esqueci essa pirâmide e essa montanha. Que tem um sol esquisito. Eu gostei desse. Vou fazer esse aqui, então. Vamos começar, então. Diga a sua ideia pro vídeo. Já cortei você. É, voltamos. Você viu? Olha só. Voltamos. Diga a sua ideia. É absurda, sim. É revolucionária. Nós poderíamos sortear o desenho. Cada um sorteia o desenho. Porque escolher foi fácil. Cada um escolheu o que eu... É, sem ver. Tipo, eu escolho pra você, você escolhe pra mim, a Heleninha escolhe... Pode ser. Melhor ainda. Eu tinha pensado em abrir no que caiu o desenho, mas esse aí de escolher é mais legal. Porque cada um pode... Gostei. Então, pra ter esse vídeo, galera, vamos bater 10 mil likes, tá bom? 10 milhões? Ah, seria bom, né? 10 mil. Seria bom. 10 mil likes desse vídeo e aí a gente pinta mais desenhos do livro maluco, beleza? Beleza. Posso falar uma curiosidade, nada a ver? Não. Brincadeira, pode sim. Poxa. Eu pintei... Aqui nós estamos morando em Anaheim, correto? Sim. Tem um time de beisebol, não tem? Sim. Eu pintei as cores da camiseta dos ursos aí com a cor da camiseta do time de beisebol, mas não tem nada a ver porque eles jogam futebol americano. Mas tudo bem, foi uma boa tentativa. Palmas. Sua criatividade é inacreditável, meu amor, parabéns. Porque o estádio daqui é bonito, né? É bonito, inclusive. Vocês passam lá milhões de vezes. Inclusive, ele me levou lá no estádio aqui de Anaheim umas duas vezes e as duas vezes pra ver o estádio, tava apagada as luzes, gente. Aí eu falei, uau, que show, que lindo, está apagado. Que maravilha, eu só vi um breu. Só que todas as vezes que nós passamos sem querer lá... Tava aceso. Tava tudo aceso. E é muito bonito. Então eu resolvi pintar das cores daqui, só que não tem nada a ver. Eles estão jogando futebol americano. É o que vale a intenção, né? É, tudo bem. E vamos escolher nomes pra esses ursos polares. Falar em urso polar, hoje eu vi um vídeo, gente, de um urso polar nadando com a barriga pra cima. Coisa mais maravilhosa do mundo. Eu te mostrei o vídeo, né? Mostrou, mostrou. Esse urso é muito bonito, né? É, só que o urso é bonito, vem em vídeo, em desenho, em foto, porque pessoalmente deve dar medo. É, não, não sou muito bonzinho, pessoalmente não. Não, o urso é um animal muito selvagem, né, gente? Uma dica da Tia Rê, dica de hoje, se vocês virem um urso, corram e se escondam. Mas não corram pra abraçar, né? Não, não, urso pra abraçar só de pelúcia mesmo. Inclusive, falar em urso de pelúcia, você sabia que a Tia Rê tem um ursinho de pelúcia? Ele se chama maçanja. Se vocês quiserem, eu posso mostrar eles lá no meu Instagram, no Stories, tá? Comenta aqui embaixo se vocês quiserem ver ele. Ele tem a cabeça torta, porque eu durmo em cima dele e às vezes ele fica com a cara amassada e ele tá com a cabeça achatada. Tadinho. Tá tudo espengolado já. Se vocês quiserem ver, comenta aí que eu posto lá no meu Instagram, beleza? E não, deixa então de seguir o Instagram, né? É, tem muitas novidades, anúncios de quando tem vídeo novo, então... E vai ter o Instagram de todo mundo aqui embaixo, tá bom, gente? Meu, da Eleninha e do tio Diogo. Beleza, sigam lá também. Tá terminando o seu desenho? Tô terminando, eu usei o meu material, então não vou falar de novo, né? Ficou tudo meio vermelho, né, o desenho. Eu gostei, parece que eles tão passando mó calor aí. Deve tá, porque... Eles tão, ó, que calor! É, outro tem que enfiar o pé na água ali, deve tá quente. Urso polar passando calor. Eu só não entendi esse peixe que nada metade pra fora. Ah, é uma coisa surreal, né? Surreal, ah... Surreal, igual o livro. Ah, entendi, agora ficou tudo mais claro. Eu gosto desses lápis da Faber-Castell aí, é muito bom. Eles são exonantes! Bom, galera, então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Esperamos vocês amanhã ao meio-dia aqui no canal, tá bom? Beijo no luz, seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem e até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.